Música Vocês estão casados há quanto tempo? Casado já vai fazer 3 anos Ou seja, então a Milena viu toda essa trajetória dele ser aprovada Quando eu estava estudando para o concurso, ela tinha raiva desse trem de segurança pública Eu ajudei ele, mas não fiz o concurso Não quis fazer o concurso E fala qual foi o concurso que você foi aprovada, o pessoal de casa Fui aprovada na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal Escolhi assumir o cargo de papiloscopista policial federal E agora você está indo para o... Estou indo assumir lá na supertenenência da Polícia Federal do Amapá, na cidade de Macapá Só para deixar o pessoal com vontade, qual o salário? Inicial bruto é R$ 12,5 R$ 12 mil Isso E você tem um adicional de fronteira da cidade E você está na PM Goiás PMGO Já teve duas promoções Já tive duas promoções, né? Então você já é sargento? Não Eu sou daquele de terceira classe ainda Hoje eu sou da primeira classe Já faz o que? 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora em outubro, que eu sou policial militar Então vai fazer 5 anos agora em outubro, que eu sou do pessoal do Amapá Então vai fazer 5 anos agora em outubro, que eu sou do pessoal do Amapá E aí? Então vai fazer o meu trabalho?